Provavelmente você já deve ter acessado o aplicativo ou site do LinkedIn Onde você pode estar enviando seu currículo para arrumar um novo emprego E nesse vídeo eu vou te mostrar um truque Espero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de informações e várias pessoas Para poder arrumar um emprego e fica até o final do vídeo E para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Pessoal, para quem tem um cadastro no LinkedIn sabe que quando a gente vai se candidatar a alguma vaga Ou algo do tipo, aparece vários sites para você ficar se cadastrando E isso você perde muito tempo e é um pouco irritante também Nesse vídeo eu vou facilitar a sua vida de encontrar a vaga certa e apenas anexar o seu currículo Beleza? Então vamos para o vídeo Primeiramente eu vou abrir aqui o app caso você ainda não tenha o aplicativo do LinkedIn Vai na Google Play Store e faça o download do app Então beleza pessoal, eu estou na aba do meu perfil aqui Certo? Então beleza, eu estou na parte de vagas Ali em cima no campo pesquisar a vaga Então vamos procurar uma vaga aqui, vou colocar uma aleatória só para não perder muito tempo Então eu vou colocar auxiliar, suporte administrativo eu vou colocar, só como exemplo Beleza? Selecionei E agora pessoal, ele pede para a gente colocar o estado Então eu vou colocar aqui como exemplo São Paulo Bom, o truque agora ele vai começar aqui, tá pessoal? Depois que você pesquisou a vaga tudo certinho Vocês podem perceber, eu vou escolher uma vaga aqui aleatória que seria essa primeira E aqui ele fala para a gente aplicar, ou seja, enviar o currículo Mas se você clicar na opção aplicar, ele vai te redirecionar para outro site Você tem que criar um cadastro, colocar suas informações Enfim, você perde muito tempo fazendo isso E ninguém quer ficar fazendo isso porque é super chato Então beleza, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão voltar aqui e vai clicar nessa tela inicial Onde que ficou depois que você colocou o cargo que você pretende E o estado, certo? Agora vamos clicar ali na engrenagem, né? Nas configurações do lado esquerdo Bom pessoal, aqui nessa tela a gente precisa pré-configurar Para enviar apenas o seu currículo Ou seja, anexar o seu currículo Então ele exibia ali 974 resultados, né? Que seria referente a vaga que eu estou pesquisando E agora pessoal, vamos fazer o seguinte Vamos descer um pouquinho mais abaixo aqui Até encontrar uma opção escrito Candidatura simplificada O que isso significa? Significa que quando você se candidatar àquela tal vaga Você vai apenas anexar o seu currículo Simples, fácil e rápido Lembrando que você precisa ter o currículo já salvo no seu dispositivo Beleza? Para ficar mais interessante Você pode marcar também ali a localidade A função ou cargo Mas o intuito do vídeo aqui mesmo Era só selecionar a parte ali Candidatura simplificada Como o meu está não Então vou marcar sim Beleza! Feito isso pessoal Agora vamos fazer o seguinte De 700 e pouco de cargo Que ele apareceu aqui embaixo em azul Agora ele caiu para 15 Então nós temos uma chance ali De 15 resultados Com a vaga que a gente pretende se candidatar Certo? Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar em exibir o resultado E vai aparecer as 15 vagas Conforme eu fui colocando aqui o cargo Beleza? Então toda vez que vocês se candidatam Vocês ficam de olho nessa parte Que eu vou selecionar para vocês em vermelho Candidatura simplificada Então eu vou clicar na primeira opção Ali que seria atendente de recepção Mas tem outras vagas ali Assistente de compras Enfim Vou clicar nessa primeira opção E aqui é o seguinte Tá pessoal Lembra que eu falei para vocês Que quando aparece aquele botão azul De aplicar Quer dizer que ele vai te redirecionar Para outro site E isso a gente não quer Então agora mudou aqui A parte dessa função Agora está aparecendo candidatura simplificada Então eu vou clicar Onde que eu vou marcar para vocês em vermelho Como as vezes eu envio o currículo Então já tem currículo salvo aqui Então no caso eu posso selecionar Quando você enviar muito Ele já fica salvo Então eu posso ou selecionar daqui Ou então ir na parte Carregue o currículo Se eu clicar carregue o currículo Ele vai buscar as informações Que estão salva no meu celular Certo Então como eu não tenho nenhum currículo meu Aqui salvo no dispositivo Então eu não consigo selecionar o arquivo Então vamos supor que seja um desses daqui Você vai selecionar E ele vai ficar na grade de currículo Certo Eu vou voltar aqui Então depois que você carregou o seu currículo Você vai clicar no currículo Um exemplo Vou pegar esse E vou clicar no botão avançar Bom, aqui nessa tela Tá pessoal Isso aqui é padrão Para todas as vagas Que você se candidatar Vai aparecer Pequenas perguntas ali Há quanto tempo você usa A Microsoft Excel No trabalho Quantos anos você já usou O Office no trabalho Enfim São perguntas básicas Que você está dentro do site E ele não vai te redirecionar Para outro lugar Tá bom O vídeo ficou até longo Tá pessoal Depois só clicar no botão Revisar Para ver se está tudo certo Revisou Colocou as informações aqui Vou colocar o exemplo aqui Tá Depois que você revisou Tudo certinho Novamente ali Vai aparecer as suas informações Tanto o e-mail E o número de celular E o currículo Depois só clicar no botão ali Enviar Simples Fácil E rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui